Fala galerinha, aqui é o Gabriel Parente do Estúdio Mapa e no vídeo de hoje eu vou te contar os três principais erros que você precisa parar de cometer nas suas apresentações, beleza? Eu posso apostar que pelo menos um deles você já fez ao longo de toda a sua vida, se é que não faz até hoje. Vamos acabar com esses erros, vamos solucionar esses problemas de uma vez por todas para que você tenha apresentações cada vez melhores. Vamos nessa? Bom, galerinha, vamos lá. O primeiro de todos os erros é um que às vezes a gente costuma deixar bem de lado e não se preocupar muito com isso, e é um problema que sempre acontece na hora H, na hora que a apresentação vai começar, aí que a gente descobre e percebe que não se preparou como deveria, que é justamente você dominar os equipamentos envolvidos na sua apresentação. Seja o seu próprio computador ou o local, o espaço físico, a infraestrutura do local onde você vai apresentar, digamos que você vai apresentar em uma escola, em outra sala de aula, em um outro espaço, e você precisa rodar essa apresentação em outro computador, em outro dispositivo, você precisa checar se o seu computador tem compatibilidade com o projetor de onde você vai apresentar, diversos detalhes, né? Algumas vezes na minha vida, infelizmente, já fiquei semanas preparando a apresentação e na hora de chegar para a palestra, na hora de chegar para a aula, não tinha adaptador e por não ter adaptador, eu tive que rodar em outro computador e se o outro computador não tinha as minhas fontes, isso configurou a apresentação, enfim, existe um leque de possibilidades que eu posso ficar aqui dias falando para vocês sobre problemas que podem surgir a partir disso, tá? Então, dominem os equipamentos de vocês, testem antes, se você vai fazer uma apresentação online, uma apresentação à distância, estamos num momento de pandemia agora, então pode ser que você apresente alguma coisa à distância por meio de um Zoom ou de um Teams, ou de um Google Hangouts, Skype, qualquer coisa assim, teste o compartilhamento de tela antes, confira se o seu computador está rodando legal, veja se o seu passador de slide está com pilha, se o plug dele, se você está levando junto, se você tem um adaptador de tomada, um adaptador de vídeo, todos esses detalhes, por mais simples e óbvios que eles possam parecer, a gente sempre acaba deixando de lado, gastando muito tempo na preparação prévia da apresentação, mas na hora do vamos ver, na hora de executar, na hora de rodar, às vezes a tecnologia nos dá uma rasteira e pega a gente desprevenido, ok? Então a primeira dica é, conheça os seus equipamentos. Dica número 2, essa é muito simples, muito, muito, muito simples, mas que também faz uma diferença para quem está assistindo a sua apresentação, que é, não esqueça do óbvio, como assim, cara, do que você está falando? Em muitos casos, a gente vai começar uma apresentação, eu vou usar exemplos de TCC, por exemplo, você vai apresentar o seu TCC, né, e você começa com um, bom gente, vamos lá, eu fiz isso aqui, fiz aquilo outro, e do lado de repente, você começou a falar e já introduz um assunto, já entrou, já está falando de detalhes técnicos, porque você sabe que, falando de TCC especificamente, as pessoas que estão lá já te conhecem, já sabem o seu tema, então você acaba entrando no assunto de uma forma muito rápida. Então, por que que essa dica é tão valiosa? Porque independentemente do contexto que você esteja, sempre parta do óbvio, parta da premissa de que todo mundo está ali pela primeira vez, e o óbvio é, bom dia, meu nome é Gabriel, e eu vou apresentar aqui para vocês a minha proposta de projeto, cujo tema é os três erros que você não pode cometer na sua apresentação, ponto. Então, em dez segundos, nos dez segundos iniciais da sua apresentação, você contextualiza a plateia que está vendo, relembra as pessoas que estão ali sobre o assunto, se apresenta, já ganha um pouquinho de confiança e começa, a partir daí, a entrar no assunto de fato e desenvolver a sua apresentação. Então, por mais que isso seja óbvio, por mais que isso seja, para alguns, apenas uma formalidade, isso é muito importante. Passa um ar de segurança e de profissionalismo quando você for fazer a sua apresentação, ok? Não abra mão do óbvio, beleza? Isso faz toda a diferença na hora de você apresentar os seus trabalhos. Galera, o terceiro erro, eu tenho certeza que você ou fez ao longo de toda a vida ou comete esse erro até hoje. Se você já fez ou ainda comete esse tipo de equívoco, escreve aqui nos comentários hashtag quem nunca, só para eu saber que você viu esse conteúdo e você não vai mais cometer esse tipo de equívoco nas suas apresentações, beleza? Então, o erro número três é você ter slides cheios de textos, galera. Não faça isso. O momento da apresentação serve para você vender a ideia de todo aquele trabalho que você fez. É você sintetizar toda a produção que você teve ao longo daquele período de tempo. O texto, se é para a pessoa ler um texto sobre o seu trabalho, pô, manda em PDF para ela. Manda o PDF ela ler em casa. Não perca o tempo valioso da sua apresentação, que é o momento de você expressar sua personalidade, colocar ali todos os pontos essenciais do seu trabalho. Não perca tempo colocando o texto. Durante uma apresentação, se você coloca um texto, quem está na plateia ou vai se desinteressar pelo seu trabalho ou vai tentar ler, o que talvez seja até pior. Porque se aquela pessoa tentar ler, ou ela não vai conseguir entender o que está escrito, o que você vai estar falando e atrapalhando ela, ou ela vai ler e fatalmente não vai prestar nenhuma atenção no que você está falando. Então, como a apresentação é o seu momento de apresentar, a apresentação é você, a apresentação está com você, não coloque slides cheios de texto, um parágrafo gigante com várias bolinha, textinho, bolinha, textinho, bolinha, textinho, tudo junto num slide só muito carregado. Sintetize as informações. Coloque palavras-chave. Reorganize os seus slides para que você consiga conduzir essa apresentação de uma forma que você não necessite de um puta parágrafo escrito, ok? Porque isso perde totalmente o potencial de encantamento da tua apresentação. Você perde a chance de cativar as pessoas, de envolver as pessoas naquele momento e acaba, enfim, tornando a sua apresentação desinteressante. E óbvio, não é isso que você quer. Beleza? Galera, então, se esses três erros, se pelo menos um deles você comete ou já cometeu, se não os três, escreve mais uma vez aqui nos comentários, fala para a gente como faz sua experiência, diz para a gente se você se identifica com eles, beleza? E eu reforço o convite para você se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe com aquele seu colega de trabalho que sempre estava com você nas apresentações, que sempre montou apresentações junto com você ou para aquela pessoa que você acha que pode ser relevante, beleza? Passa esse conteúdo adiante que para a gente é muito importante. Combinado? Fui e até a próxima! Tchau!